Bom pessoal, vou fazer o vídeo rapidamente aqui, vem cá Toninho, estou com o meu amigo Toninho aqui, fazendo rápido, porque eu nem sei se pode filmar, nós estamos no porto de Xangai, então a gente não sei se tem autorização para filmar, mas é uma filmagem rápida, nem no Brasil eu pude chegar tão perto assim, tem que enxergar aqui, em Xangai, estamos na beira do mar, no porto de Xangai, quando você ver um filme do Jack Chan que for no porto de Xangai, é aqui, valeu? Ah moleque!